O que é que vocês estão? Beleza? É o nosso seguinte, Lucas aqui novamente pra trazer mais um vídeo pro nosso canal Defensores das Almas. Rapaziada, o videozinho de hoje é pra tá fazendo uma gameplay barra análise do novo Urio, né? O novo Urio da Guerra que saiu aí, Thousand Ninja Blood War, que saiu junto com o Itico e também com o Chad, tá? Então a gente vai tá fazendo uma playzinha aqui, tá vendo o personagem, como que é o kit dele aqui, pra ver aqui, né, o dano do personagem, né, também, o que que o personagem aqui oferece pra gente de mais importante, beleza? Eu vou tá começando a mostrar aqui pelo álbum, tá? Caso o álbum mostre o kit padrão do personagem sem mexer em transcendência e tem nada, então eu vou tá mostrando pra vocês aqui agora, beleza? Beleza, rapaziada, entrando aqui no álbum aqui, a gente já percebe que o Urio, né, esse Urio aqui, ele é um personagem voltado pra SP, né, 852 de SP inicial aqui, um SP bastante elevado, né? Tem dois killers interessantes também, o Killer de Soul Reaper e o Killer de Capitão. O Killer de Soul Reaper vai ser bom porque a próxima Super Potion, a rotação da Super Potion vai ser Soul Reaper, então ele vai bagaçar lá, tá? Threatzinha padrão de personagem voltado pra SP, né, ele é um Sair 12, tranquilo? E a gente entrando aqui no personagem, rapaziada, a gente já percebe que aqui o kit de ataque dele aqui não tem debuff, né, a galera até viu a gameplay no começo, pro nosso, o personagem tem debuff, então o personagem tá ruim, não sei o que, a galera começou a dar uma especulada como seria o kit dele aqui, mas depois que a Kalab vazou as skills, viu que os personagens tão god, rapaziada, os personagens tão muito fortes mesmo, tá? Vocês percebem aqui que não tem o ícone de debuff, né, nenhuma das skills aqui, nem ataque básico, Strongs e Ultimate, não tem nada, tá? Inate skills, rapaziada, o que ele tem? No caso aqui, um Sprinter mais um, é mais um Flash Step na locomoção dele aqui, um Team Party, né, 20% de recover de estamina pra ele e pro time que tiver junto com ele, tá? E o Havoc aqui pra tá aumentando a área que pega as Strongs, beleza? Skills normais aqui, ele tem um NAD de 40%, né, ataque básico de 40%, Berserker de 60%, Berserker muito alto, né, rapaziada? O Sardose que é próprio da threatzinha dele, por padrão aqui, já tem embutido um Full Estamina da Magibust, né, então, no 15, 15, 15 dá pra dobrar esse efeito aqui, muito legal. E aqui, ele é um personagem perfeito pra farm, rapaziada, porque, no caso, ele farma Super Potion, né, mais 5 aqui no final da Quest, quer dizer, é, isso mesmo, né, Super Potion no final da Quest, mais 5, Potions normais, mais 5 também, e ele também tem aqui o Farm de Droplet, rapaziada, 30% também aqui, então, o personagem perfeito aí pra tá farmando esses fragmentos, beleza? Ele tem aqui o Frenzy mais 1, que é mais um hit nas Strongs, Bombardment, mais um hit que ele consegue dar na Soul Bomb, né, e também aqui ele tem um Team Party, né, no caso, ele consegue passar aqui 20% de Strong Attack Damage pra qualquer personagem verde, então, esse aqui é bem interessante também, né, rapaziada? Um personagem muito bom aí pra farm, e a skill muito importante também que ele tem aqui pra tá ajudando no Super Potion é a junção do Guard Break com o Pierce Iron Skin, rapaziada, então, quer dizer que ele vai aqui ignorar aquele Iron Skin que os inimigos no Super Potion não tem, né, que no caso reduz muito o dano dos personagens, né, então, vocês podem perceber que mesmo ele não tendo aqui, é, o Debuff, né, no caso, o aumento de Debuff, não tem nada, no caso aqui é invertido, né, ele ignora aquele Iron Skin pros personagens poderem tomar mais dano aqui com a junção também no Guard Break pra tá quebrando a defesa, então, o personagem tá bem quebrado, rapaziada, tá? Então, a gente vai tá testando ele aqui agora, eu vou tá mostrando pra vocês como que eu buildei, beleza? Então, beleza, rapaziada, como é que tá o meu Uri aqui, né? No caso, eu deixei o meu com SP-10 aqui, né, no caso, ele chegou na casa dos 1.352 aqui de SP, com a transcendência no máximo, ele ficaria com 1.852, né, 1.852 aqui, muito legal, e como que eu buildei ele, rapaziada? No caso aqui, eu deixei padrão, né, no caso, o Piozinha com SP-30, Quincy Cross com SP-30 e também aqui o Cape Faster, né, que é a ombreirinha também com SP-30, beleza? No caso, eu quis priorizar o cooldown das Strongs, então, eu deixei full Ser 14, tá, rapaziada? Eu coloquei aqui a Soifon, que ela tá full transcendência, mas não conta o slot extra de transcendência, porque tá Focus 1000, tá? Então, é Ser 14 mesmo, só o SP-10 aqui, com o Strong 16, o Shinji sair 14 e também aqui a Alibel sair 14, então, eu poderia ter colocado o Nards aqui, mas eu acabei esquecendo, beleza? No 15, 15, 15 aqui, eu coloquei full Stamina, né, ele ganha mais, ela, ele ganha mais 25% de dano com a vida cheia, e coloquei o Wicked Deaths, tá, pra dar dano, mais dano depois que ele, né, diminuir a defesa dos inimigos ali, dar mais dano depois que ele usar a Soul Bomb, tá? Como o Super Pot ele vai bagaçar, talvez, é a primeira vez que eu vou usar ele, tá, rapaziada? Se caso ele der bastante dano mesmo, qualquer coisa, sem usar a Soul Bomb, usar o Wicked Deaths, eu acabo trocando pra Long Stride, tá? A galera tá, eu não esqueci, quem comentou comigo lá, colocar o Long Stride nele, talvez, valha a pena mesmo, né, no Super Pot aqui, pra tá agilizando o farm, vale muito a pena, talvez, o Long Stride, beleza? Eu vou testar com o Wicked Deaths, talvez, futuramente, eu já troco, coloco um Long Stride nele, pra tá agilizando o meu farm, tá? Então, bora lá, então, vamos fazer uma fase de Potions Normais primeiro, pra tá testando ele, beleza? Então, vamos lá, vaziada, vamos fazer a fazinha de Potions Normais, pra ver como o Uro vai sair, tá? Aproveita que tá o Killerzinho de Soul Reaper aqui, vezes 3, a gente vai tá testando ele aqui agora, pra tá ver o dano dele, beleza? E depois a gente passa pro Super Potion, que é o foco do personagem, mesmo não sendo o Killer agora, tá? No caso, não é o Killerzinho, tá o Killerzinho de Humano ainda, a gente vai tá testando depois, depois eu coloco nos comentários aqui, fixado o dano dele no Super Potion dele, né? No caso, o Killerzinho de Soul Reaper, beleza? Então, a gente vem no personagem aqui, ali em cima, já ativou o Guard Break, o Prisbar, né, que é bem interessante, depois a gente vai tá testando também, tá? Lembrando, rapaziada, que é a primeira vez que eu tô jogando com ele aqui, no PvE, tá? No caso, eu só tinha jogado na Epic Ride, com os bosses, com a rapaziada em live, tá? Então, o PvE eu não testei ele ainda, beleza? A movimentação dele é bem simples, né, rapaziada? A gente percebe aqui, que ele só tem um Sprinter mais um, né? No caso, pode ser que mais pra frente, eu troco no T21 Long Stride, né, pra tá agilizando aqui, o Farmzinho, né? Se ele tiver bastante dano mesmo, eu vou acabar trocando, mas digamos que a movimentação padrão dele é só o Sprinter mais um mesmo, tá? Ataque básico dele, rapaziada, é um ataque básico muito bonito, né, e também bem rápido, só que dá a impressão que é mais rápido ainda, né, porque ele usa muita flash, vocês podem usar aqui, ó, um ataque só, ele já usa bastante flash, né? Ó, pra vocês verem. Então dá a impressão que é muito hit mesmo, né, mas mesmo assim, ele tem um ataque básico bem rápido, né? No caso, a SA1 dele aqui é uma frontal, né, rapaziada? Uma skill frontal, mas parece que não pega uma área tão grande, né? Parece que é mais... Deixa eu pegar aqui de lado, aqui, ó. Parece que é mais aqui na frente mesmo, né? Com certeza que vai ser um dano mais forte, mas não pega uma área tão longe assim, tá? A SA2 dele aqui, rapaziada, eu não vou usar aqui agora, vou estar usando os inimigos, mas é igual a skill 2 da aura. Quem tem aura aí é a mesma coisa, tá? É um vórtex... É, no caso, é um vórtex sem explosão, tá? Vórtex sem explosão, depois eu vou estar mostrando pra vocês. E a terceira aqui é uma full screen, dá pra usar bem bonito, por sinal, tá? A gente vai estar testando o personagem aqui, eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Então o ataque básico dele aqui, ó, chegando quase na casa dos 9000, bem interessante, né, e bem rápido também, né? Lembra um pouco do ataque básico da Massac, né? O jeito como a Massac atira as flechinhas lembra um pouco também, né? No caso, vamos estar usando a SA1 aqui, depois desses inimigos aqui, ó. Aí, ó, beleza. No caso, a SA1 chega mais perto, 27 mil, rapaziada. 27 mil ali com crítico, vou tentar de novo. 28 mil, quase 29 mil a SA1 do Uru, tá? Vamos estar usando aqui a SA2. Agora eu vou estar mostrando pra vocês aqui que não tem explosão, tá? Caso é um vórtex delegado sem explosão, beleza? Olha lá, ó. Ele já foi direto no inimigo, né? No caso, já foi com menos hit, não teve explosão inicial. Mas mesmo assim, é bem legal, né, rapaziada? Bem forte também, por sinal, tá? E vamos estar usando aqui a terceira agora. Vamos estar usando a terceira pra ver o dano dele. Eu não olhei direito, mas eu acho que deu 30 mil. Acho que deu 30 mil a terceira aqui, bem escondidinha ali o hit ali, tá? Eu vou tentar de novo. 27 mil? É, quase igual a primeira. Quase igual a primeira colada, né? Beleza, olha lá. Como eu falei pra vocês, rapaziada, não tem explosão inicial, né? No caso, tem bastante hit, mas não tem explosão inicial. Beleza? Rapaziada, o Uru ficou bem legal, né? Ficou bem legal. Olha lá, deu 31, rapaziada. 31 a terceira. 31 ali de novo. Então, fica mais nessa faixa, né? Quase 32k. É... A SA3 dele. Pelo menos SP10 aqui, do jeito que eu buildei, né? Ele tem bastante dano, rapaziada. Vocês podem perceber que é bem tranquilo, né? Apesar que tá o killerzinho dele também, né? Nesses sumonzinhos, rapaziada, pra quem não viu, né? O que eu mais queria era o Uru e o Itico, né? No caso, não queria tanto o Ched, porque eu não foco tanto assim no PVP. No caso, eu acabei tirando o Uru e o Ched. Já fiquei feliz, né? Joguei só 1.100 ali. Acabar que eu nem vou jogar mais esse banner, né? Vou acabar focando em banners futuros, tá? Não tá usando a Soul Bomb aqui. A hora, hein? A hora é demais esse... Fiquei muito feliz de tirar ele, né? Apesar que eu tinha tirado o Grimmie Joe, né? O Grimmie Joe de Potions uns 5 dias antes e acabei que agora... Tirando o Uru também. O segundo personagem de Super Pot que eu tenho na conta. Acabei de tirar o Grimmie Joe, agora acabei tirando o Uru também, tá? Rapaziada, agora o teste dele no Super Pot. Vamos lá, let's go. Artinho, rapaziada. Vamos fazer uma fazinha de Super Potions aqui. Tá? Lembrando que não tem o Killer do Uru, né? No caso, eu tô fazendo o último dia que tem o Killer de um humano e depois chega o Killer dele, né? Mas eu vou tá fazendo a playzinha. Aproveitar que eu tô tendo um tempo aqui pra gravar, né? Aproveitar que hoje é domingo aqui. Pé de caixinho. Não, brincadeira. Aproveitar que hoje dá pra me gravar aqui e vou tá fazendo a playzinha pra dar uma moção pra vocês, tá? Se caso... Depois tiver alguém que tiver ele 5-5 com transcendência, eu faço uma playzinha no Killerzinho dele de sorrir pra gente estar testando o dano máximo dele, tá, rapaziada? Mas por enquanto aqui, vamos fazer no Super Potion em fazinhas normais, Killer de um humano, beleza? Deixa eu ver se eu ativei os aliados aqui. Tá desativado. Beleza, vamos fazer o teste dele aqui agora, tá? Vamos lá. Aproveitar aqui que agora não tem o Iron Skin, né? A gente vai tá vendo um danozinho máximo aí do Uru, tá? Mesmo não sendo o Killer dele. Vamos lá, let's go. Beleza. No caso, é paralisia, né? Paralisia. Taca, velho. Ó o dano, rapaziada. É tudo hit kill, velho. É hit kill. Mas é que essa fazinha aqui é... É o Super Potion offline. Geralmente ela tem... Ela é mais fácil, né? Mesmo assim, rapaziada, pra vocês verem, ó. O maninho aqui tá tudo em um hit kill, velho. Saiar 14, ó. Nem graça, velho. Nem graça o Super Potion. Beleza. Semana que vem, né? Já tá de boinha pra farmar, né? Vai tá Killerzinho de Soul Reaper. Mesmo no caso 1,5 aqui, ele já tá passando o carro, velho. Passando o carro com força. A primeira, a segunda, a terceira. Qualquer uma delas é hit kill, velho. Da hora, cara. Que da hora. A suplementação da Kalab. Sempre melhorando o jogo, né? Mas com certeza vão trazer mais pra frente. Fases mais difíceis, né? Forma, às vezes, de talpando o personagem. Deixa mais forte ainda, né? Acima do T20 aí. No caso, eu tomei Paralisia. E com certeza vão trazer... Sei lá, ó. Quem sabe, Ultra Potion. Aí traz, tipo assim, os personagens que tem uma outra habilidade. Que toma menos dano. E vai sim, vai indo. O jogo vai evoluindo, né? Ficando cada vez mais... Mais farmântico possível, né? No caso que eu tomei o... Passou o bom do Tsukishima. A gente finaliza aqui agora o Tano, né? Da hora, rapaziada. Curti demais o Uro. É um personagem ótimo, cara. Quem pegou esse Uro aqui comemora. Porque é um ótimo personagem pra farm. Ainda mais quem não tem os outros Super Pot Verde, né? Ou Potions Normais aí pra tá farmando. Cara, ótimo personagem. Vai, perfeito mesmo pra farm. Sem discussão nenhuma, né? Tanto o killer dele quanto o killer dele. Aí vai passar o carro com força, rapaziada. Beleza, rapaziada? Até isso que é o videozinho de hoje mostrando o nosso querido Uro da Guerra. A segunda versão dele da guerra, né? Porque ele já tem uma outra versão verde também, né? Essa aqui é a segunda versão dele da guerra. Cara, esse Uro aqui tá potente, cara. Nossa, muito forte. Pra farm aí, velho. Tranquilinho de jogar com ele, né? Tá de bons na época também. Bem legal de estar usando ele. O personagem com bastante dano, né? O kitzinho dele é bem... Bem da hora mesmo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do video. Foi uma gameplay bem simples, né? Porque ele passa o carro, né? Não tenho o que falar. Ele passa o carro. Até com um killer que não é dele. Uma playzinha bem insana, tá rapaziada? Gostei de fazer, ó... De brincar com ele aí. Vou ficando por aqui. Valeu, fui. Até mais, rapaziada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho